Olá pessoal, aqui é o Alvarim falando com vocês direto do Canadá e hoje como vocês podem perceber como o tempo está ajudando, 22 graus, eu estou aqui do lado de fora, é sempre uma excelente oportunidade estar do lado de fora quando a gente pode. Há mais ou menos um ano atrás eu fiz o transplante dessa minha árvore para esse vaso de madeira. Essa árvore eu havia feito a coleta dela em 2021, se não me falo a memória, e ela estava bem estranha, ela enfim, ela não se desenvolveu como eu achei que ela se desenvolveria, pensei até que ela tivesse morrido, então ela acabou permanecendo um longo tempo com o bolo de raízes cobertos, protegidos por um saco plástico, nada de vaso, nada, nada de, assim, extraordinário para proteger as raízes da árvore. No entanto, essa espécie é uma espécie mais resistente até do que eu poderia imaginar, por ser uma conífera, talvez pelo fato dela ser uma conífera decídua, já que ela perde todas essas agulhas, e ela sobreviveu, ela começou a brotar, então fiz o transplante para cá. Desde então, como vocês podem reparar, ela está, ela se desenvolveu bem, ela estava protegida no meu shed, então ela naturalmente, ela começou a despertar as agulhas antes do que todas as outras que eu tenho aqui, e até muitas das árvores aqui na região. Ela já começou, em alguns casos, uma segunda onda de crescimento, crescimento, então já nasceram as primeiras agulhas, então daqui já está nascendo o que a gente está de segunda fase de crescimento. Pode até ser, geralmente eu consigo, se eu deixasse a árvore do lado de fora, no máximo duas ondas de crescimento. Com essa minha técnica de proteger a árvore durante o inverno e começar a primavera para ela de forma antecipada, pode até ser que eu consiga a terceira, vamos ver. Mas de qualquer maneira, ela é uma árvore que ela cresce muito rápido, porque ela tem pouco tempo para produzir os açúcares necessários para se proteger durante o inverno. Bom, eu havia imaginado inicialmente, eu sei que vai estar um pouco difícil de ver agora, mas eu havia feito esse galho que está aqui, para fazer um patamar inicial, deixa eu até tirar esse verrado daqui, aqui do ladinho, para fazer um patamar aqui inicial, havia pensado talvez um galho que está nascendo aqui atrás em um outro patamar, esse daqui, deixa eu até separar, esse para fazer mais um e talvez esse aqui para fazer a copa. No entanto, eu assim, agora que a árvore começou a crescer bem, do ano passado para cá, novas ramificações surgiram, eu decidi mudar completamente o estilo dessa árvore. Eu não acho que vai ficar tão atraente ela ter esse um patamar aqui e outro patamar aqui. Pode até ser que fique, mas eu acho que vai ficar pouco natural. Então, qual foi a minha ideia? Eu não sei ainda se eu tiro esse patamar daqui ou não, mas eu estou pensando seriamente em tirar isso aqui tudo, até porque, deixa eu girar aqui a árvore, para vocês verem por esse ó. Essa é uma árvore com um tronco bem grosso. Olha, escuta um barulho. Alguém resolveu aparar grama justo agora que eu comecei a gravar o vídeo, mas vamos lá, vamos ver se não vai ficar muito ruim. Esse tronco aqui é um tronco bem grosso. Então, eu acho que vai ficar muito artificial se eu tentar simplesmente esconder com algumas ramificações, enfim. Esses dois galhos aqui, vou virar aqui, ó. Essas duas ramificações, o primeiro problema está muito perto uma da outra. Então, isso não é muito legal. Segundo, aqui, veja que eu não tenho absolutamente nada aqui. Então, para eu fazer algo, por exemplo, alguma ramificação, ainda que eu mudasse a frente dessa árvore, ia ficar estranho, porque a gente teria algo aqui atrás, mas esse tronco aqui muito exposto não ia ficar muito legal. Bom, então qual é a minha ideia? A minha ideia é manter, deixa eu abaixar aqui, é manter esse ápice, mas tombar a árvore. Então, deixa eu colocar umas madeiras por debaixo desse vaso para que vocês tenham uma melhor noção do que eu estou falando. Esse é mais ou menos o ângulo que eu tenho pensado em tombar essa árvore. Eu até pensei em, talvez, descer mais ainda, para que esse tronco fique bem inclinado, porque isso ajuda a desviar um pouco o olhar desse tronco muito reto. Eu acho que isso quebra um pouco essa linha muito reta, dá um pouco mais de... faz com que essa árvore fique um pouco mais interessante, porque agora ela está simplesmente um tronco reto aqui em cima. Está muito curvo, então realmente está esquisito. Se ela ficar reta desse jeito, mas com algumas coisas interessantes para o lado de cá, essa parte mais reta acaba desaparecendo um pouco, porque ela vai ser compensada pelo restante. agora não está legal. E assim, como não está nascendo nada desse tronco, e eu não sei, como esse tronco aqui já é um tronco velho, eu não sei se vai nascer algo daqui. Eu vejo que normalmente dos galhos mais jovens troncos, é mais fácil de você ter uma brotação para trás, uma brotação mais próxima do tronco, para que você possa rever ramificação. Dos troncos mais velhos, eu andei olhando algumas árvores também na natureza e não consegui ver muita brotação dos troncos ou de galhos muito velhos. Então, meu medo também de continuar aqui, essa árvore ela começar a crescer e aí ficar um pedaço reto, um pedaço sinuoso e ficar uma coisa mais esquisita. Então eu pensei, bom, já que vamos dar uma outra aparência, que tal fazer algo bem radical. Então, para começar, eu vou limpar todas essas agulhas aqui que caíram do período passado e vou, com a árvore nesta posição, fazer uma primeira limpeza de galhos que eu sei que não farão muito sentido ficarem aqui. Bom, para o lado de cá não faz sentido eu manter esses dois. pelo simples fato de que está um muito grudado no outro. Então, ou eu mantenho esse ou esse. Eu acho que esse está muito perto daqui da copa. Eu acho que esse de baixo está uma distância maior. Então, esse daqui eu vou tirar por completo, vou segurar aqui. Bom, agora vamos ver desse aqui o que sai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só nessa poda inicial, olha o tanto que eu já tirei. Depois da primeira poda, tirar a árvore daqui, para a gente dar uma olhada em como estão as raízes. E agora é que vem a parte mais complicada, tirar essa árvore daqui, vamos lá. Agora que eu consegui tirar todo o substrato, olha como é que estão as raízes. Elas se recuperaram e no geral, diversas raízes menores cresceram a partir da ponta das raízes maiores, que eram as raízes que eu tinha inicialmente. Algumas pessoas às vezes me perguntam por que eu uso um substrato inorgânico ou apenas inorgânico. E essa daqui é a principal resposta. A gente dificilmente consegue uma divisão de raízes como essas aqui, se o substrato não for inorgânico, ou se não tiver um bom percentual de substância inorgânica aqui. Porque isso auxilia... Veja aqui, por exemplo, aqui dentro, que tem diversos perlites que estão presos nas raízes. Por quê? As raízes, elas começam a crescer, elas não conseguem passar ou passando pelo perlite, elas são obrigadas a se dividir. E isso auxilia muito na produção dessas raízes mais finas. Bom, eu estava dando uma olhada aqui no vaso, porque eu vou plantar no mesmo vaso que estava, e o meu primeiro problema é, eu vou ter que plantar ela de lado, a frente da árvore vai ficar de lado para o vaso. E por que isso? Isso, porque por conta dessas raízes mais grossas, eu não consigo colocar a frente da planta, a frente da árvore, para a frente do vaso. Isso não é um problema agora, porque essa árvore está em treinamento. O que eu vou aproveitar para fazer aqui, no entanto, para cortar essa parte mais aqui embaixo, para já começar a trazer o nebari para mais próximo de onde eu quero, de fato, as minhas raízes. Como essa raízes é bem grossa, eu vou ter que usar algo compatível com essa grossura. Vou só encontrar aqui o melhor ângulo. Então, só para vocês terem uma noção, esse aqui é o tanto de raiz que eu estou tirando. Aqui no fundo, eu vou precisar diminuir. Esse pedaço do lado de cá está morto, não tem nenhuma raiz vindo dele. Então, eu posso cortar um pedaço aqui agora. Com isso, a árvore já chega mais para o fundo e ela consegue inclinar um pouco melhor. Do lado de cá, tem essa raiz que desce e esse pedaço. Eu vou precisar tirar pelo menos um pedaço daqui da frente. E aí agora, essa árvore, ela já encosta bem lá no fundo com essas raízes mais para o alto. Agora, com a árvore encaixada no vaso, algumas raízes aqui, elas estão muito para cima. Então, como é o caso dessas duas, essa aqui em particular, eu acho que ela é desnecessária, já que essa maior tem diversas raízes mais finas saindo dela. Eu vou aproveitar que eu estou aqui com esse mega alicate para já cortar isso aqui fora. E já vou tirar esse excesso que está aqui. Aqui no canto direito, tem uma quantidade muito grande de raízes aqui e que está atrapalhando até um pouco de deixar essa árvore na posição. Eu também vou tirar esse início, pelo menos essa ponta aqui, daqui. E aí, vai essa quantidade gigante de raízes para fora. E esta outra aqui menor, também um pedaço ali, que também vai me fazer perder uma quantidade grande de raízes. Bom, mas agora, veja que ainda tem uma quantidade bem grande aqui embaixo de raízes finas. Eu consigo posicionar a árvore de lado sem muito estresse. Posso trazer um pouco mais para o meio do vaso também. Uma coisa que eu vou aproveitar, que eu estou com a ferramenta aqui na mão, vai ser para tirar essa madeira morta. Não sei se vocês repararam, as raízes estão mais escuras, porque, entre uma gravação e outra, eu aproveitei para molhar as raízes. Porque elas já estavam há algum tempo fora do substrato, então, para não deixá-las secarem demais. Esse excesso de raízes aqui no fundo, eu vou tirar um pouco, até para ajudar no estímulo do desenvolvimento de novas raízes. Porque daqui a algum tempo, talvez daqui a um ano, vocês possam me acompanhar em mais um ajuste aqui dessas raízes. Bom, o meu objetivo final vai ser trazer as raízes até aqui. Então, cortar todo esse pedaço. Para isso, eu preciso que essas raízes menores se desenvolvam. E aí, eu vou conseguir ter um nebari bem mais bonito do que eu tenho hoje. Então, só recapitulando, ela estava plantada inicialmente assim, e agora, ela vai ficar desse jeito, com esse tombamento. Veja que ela praticamente está ficando. Eu estava aqui repensando um pouco mais que colocar a árvore de lado, como eu mostrei para vocês, não é bem o que eu quero, e eu não estou conseguindo colocar a árvore na posição por conta dessa raiz. Se eu tirar essa raiz, eu consigo colocar a árvore na posição que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pedaço. Eu prefiro tirar agora, corrigir, porque senão, todo o crescimento dessa árvore vai acabar sendo afetado por uma decisão mais conveniente que eu estou tomando agora. Deixa eu só posicionar isso aqui. Então, vamos tirar para que essa árvore consiga ir para a posição final e aí sim ela se desenvolva da maneira correta. Foi. Pronto. Tirei a raiz, estava me atrapalhando. Agora, sem essa raiz, eu consigo até colocar a árvore com a frente virada de lado. É, com a frente para a frente do vaso. E é nessa posição que a árvore vai ficar. E olha a quantidade de raízes que eu tirei dessa árvore. E tudo isso aqui essa árvore desenvolveu em menos de um ano. Como esse substrato aqui ainda está muito bom, não tem porquê eu substituí-lo por um substrato novo. Então, ele vai voltar aqui para a árvore. Agora que eu já coloquei um pouco de substrato, eu consigo fazendo assim ajeitar. as raízes para que o próprio substrato segure a árvore. Então, eu vou terminar de colocar o substrato e já volto. antes de concluir esse processo, agora já com a árvore no lugar, vejam que ela está relativamente firme, tá? Só que aqui na cidade venta muito. Então, como eu não quero correr o risco dessa planta cair, eu vou passar aqui um arame de alumínio para prendê-la e ter certeza de que ela vai permanecer no lugar. Eu vou passar aqui esse meu protetor de borracha novamente, como estava antes, para não marcar, embora esse tronco ele não deva crescer na mesma velocidade que a copa, essa é uma planta de crescimento muito rápido e no ano passado, quando eu pisquei, o arame já estava mordendo os galhos. Então, eu não quero correr o risco de acontecer isso novamente. Eu não preciso apertar demais, só o suficiente realmente para, no caso de uma ventania, essa árvore não tombar desse vaso. Bom, nesses cortes que eu fiz, aqui em cima, eu vou passar a pasta cicatrizante, porque, senão, fica, só ficar minando aqui uma seiva, que é a forma natural da árvore se proteger e curar as próprias feridas. eu vou passar aqui só para ajudar, eu tenho um exemplo aqui do lado que foi um galho que eu tirei e está cicatrizando relativamente bem com essa pasta cicatrizante. que eu tenho que eu tenho E agora, com essa árvore completamente transplantada, é hora de uma boa ducha para irrigar as raízes. Eu vou ficando por aqui, mas não antes de mandar um forte abraço para o Paulo Ronan e para todo o pessoal de Goiânia. Obrigado pelo carinho de vocês. Se você já é inscrito no canal, deixe o seu like e o seu comentário, isso ajuda bastante a divulgar o canal para outras pessoas. E se você não é, está perdendo uma grande oportunidade de se inscrever agora. Então vai lá e já clica no botão e já ativa o sininho para receber as futuras notificações. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!